Música 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 Beleza? Música Música Conheceu ali quem vai dar o grau ai no bigode Eu já vi que ele deixou o Música Uma pescurinha ali Música 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 Tem que dar o galcação, porque o fio nasce grosso, tá ligado? É mesmo? É, tem que tirar pra baixo e ir pra cima também. Aí nasce mais grosso. Tá aí o segredo, então, do bigode do Fabrício, hein? Eu vou dizer pra tu, porque tu. Eu vou charar, gostei, gostei. Gostei de tudo. Qualidade? Chegou. Gostou mesmo? Chegou. Durante a reportagem aqui com o Fabrício, a gente postou até no Twitter oficial do Esporte. A TV Esporte lançou o desafio e o volante Fabrício encarou pela primeira vez, né, Fabrício? Um barbeiro pra dar um trato no bigode. Em breve vídeo dessa resenha. Rapaz, isso aqui causou um tumulto. Olha o que a turma tá falando aqui, ó. Se tirar o bigode, eu vou dá-lhe. Se tirar o bigode, perde os poderes. Isso é verdade. Se fosse pra tirar, ele usava uma lâmina de barbear em casa. Esse cara pensou, né? Não vai tirar, né, Fabrício? Não vai tirar. O outro disse aqui, se tirar o bigode, eu invado o CT. Aí complicou mais a minha vida, né? Tá com moral esse bigode, hein, cara? Vai tirar nunca, hein? Cai mais não. Só se o Duval mandar, né? Se o Duval mandando, você tira, né? Sim, né? Mas a torcida gosta desse bigode. Bigode do Batman, viu gente, né? Bigode do Batman. Bigode do Batman agora. Fabrício Bigode de Batman agora o nome dele. Gostou? Poderes em campo, hein, agora? Mais ainda? Vamos embora fazer o seguinte. Você aceitou o convite, deu um tapa aí no bigode, pela primeira vez encarou um barbeiro. Você trocou uma resenha com o Raul, que eu tava escutando aqui. Aprendeu algumas técnicas. Tu lança moda e eu quero ficar do atu agora. Vamos tirar minha barba? Vamos tirar minha barba? Rapaz, tu não se garante. Você vai tirar. Vamos embora? Você me desafiou a dar o grau no meu bigode? Agora quem vai dar o grau na sua barbinha sou eu, papai. Olha lá, hein, Fabrício. Botei Raul, bigode e ralo pra cuidar de você. Deu um trato aí. Olha lá, olha o que vai fazer comigo, hein? Tô confiando, hein? Tá ficando bonito, né, gente? Chegou a hora do acabamento. Tô ligado em tu. Tu acha que eu vou fazer contigo o acabamento? Claro, filho. Ô, Raul, me salva aqui, pelo amor de Deus. Pera aí, rapaz. Vou pegar a navalha pro cara aí, pra quem entende. Vai pro banco, vai pro banco. Meu Deus do céu. Vai pro banco, vai pro banco. E aí? Qualidade. Na faixa? O dinheiro dele é meio aqui, velho. Dessa aqui, ó. Bem, bem. Bem? Ah, doida. Vou levantar aqui, que agora eu tenho um bigodão também, com frescurinha. Vou agradecer esse cara aqui. Depois eu mando a conta lá pra tu, né? Cabelo... Quanto mesmo? Cabelo, bigode, barba... Vai dar ruim pra tu, hein? É uma cãibra. Essa é por conta da TV Esporte. Valeu, velho. Valeu mesmo. Obrigadão, hein? Obrigado você. Valeu, gente. Espero que tenha gostado. Manda pra gente também, você que quer seguir esse estilo aqui. Bigode do Batman com frescurinha, né? Manda foto aí pra gente. Seguiu, já era, mano. Seguiu, já era, né? Fazer sucesso. Tô bem em casa? Tô bem na fita com a esposa? Vira mulher brigar contigo? Vira mulher brigar contigo? Vira. Rapaz, vou acreditar, hein? Vai por mim. Vai até trair, hein? A gente faz de tudo pra uma boa pauta, hein, gente? Vocês da produção me pagam, hein? Vocês me pagam. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.